É pessoal, esperar vocês chegarem aí para contar o que está pegando, né? Estamos ao vivo, boa noite para quem está chegando aí, me diga aí que vocês estão me ouvindo bem. Alisson, Zilene, Maria de Luz, Célia, boa noite para vocês, vocês estão me ouvindo bem aí? O áudio está ok, está chegando? Ediane, Saulo, manda um alô aí para mim para eu saber se vocês estão me ouvindo, tá? Ó, hoje é o dia da live da quarta da coluna e aí eu fui entrar lá no YouTube para fazer como semana passada e não consegui entrar. Ah, se tem algum problema lá no YouTube e a câmera não ativou e era para estar 10 minutos de live e aí eu não consegui. Então vamos fazer aqui no... Valeu, Saulo! Vamos fazer aqui no Instagram mesmo para a gente não passar batido, né? Já que já está tudo pronto, só o YouTube não me ajudou, alguma coisa aconteceu lá que não deu para entrar ao vivo pelo YouTube. Qual é o tema da nossa live de hoje? O tema é o seguinte, como descobrir o que você tem na coluna de uma vez por todas? Essa é a ideia, eu quero te ensinar aqui algumas coisas para você entender o que você tem, o que é o melhor você fazer para descobrir se você tem, se você tem que descobrir o que você tem. Todas essas coisas, se saber o que você tem vai te ajudar de fato a melhorar mais rápido da sua dor. Boa noite para todo mundo que está chegando aí. E aí, gente, deixa eu pegar uma garrafinha d'água aqui, gente, que eu tinha esquecido. Já está quase acabando, vamos ver se vai dar até o final da live. Então, eu quero conversar sobre essas coisas aqui com vocês, nessa quarta da coluna de hoje. Primeira coisa que a gente tem que entender, já que vocês estão me ouvindo bem aí, né? E eu já... Boa noite para todo mundo. Primeira coisa que vocês têm que entender, vamos pensar aqui, quais são os tipos de exame que a gente tem para descobrir o que você tem na coluna. O que você me diz aí? A gente tem basicamente três tipos de exame para descobrir o que você tem na coluna. O primeiro exame é o exame clínico, né? É um exame onde você vai no profissional e ele vai fazer uma avaliação clínica do seu quadro. Vai ver os seus movimentos, vai fazer algumas perguntas para você, ouvir a sua história, testar alguns movimentos da sua coluna. Isso é um exame clínico. O segundo tipo de exame também que a gente tem é o exame de imagem, que pode ser uma radiografia, pode ser uma ressonância magnética, que é o melhor, digamos assim, né? Para essa proposta. Pode ser uma tomografia computadorizada, pode ser uma eletroneuromiografia, dependendo do que você está querendo buscar. Então, são exames, né? Resumindo, são exames de imagem. Existe um terceiro tipo de exame, que é o exame de sangue. O exame de sangue, raramente, ele é indicado para você ver o que você tem na coluna. Mas existem situações de suspeitas bem específicas, que é muito difícil de acontecer, mas que o exame de sangue, ele pode ajudar ali, por exemplo, em um suspeito de um diagnóstico de espondilite anquilosante. Então, algumas coisas assim que, de repente, o médico pode optar por pedir o exame de sangue. Mas a maioria das pessoas não tem necessidade nenhuma de fazer o exame de sangue para saber o que está acontecendo na coluna, tá certo? Desses três exames, vamos excluir o exame de sangue, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Vamos ficar com os dois principais, que é o que vai bater a maioria dos martelos aqui. Exame clínico e exame de imagem. Qual dos dois vocês acham que é o melhor? O que vocês escrevem aí para mim nos comentários? Você acha que é o clínico ou você acha que é o exame de imagem? Vocês conseguem me dar uma resposta aí de o que vocês acham que é? A maioria das pessoas que eu converso acabam dizendo que acham que o exame de imagem é a melhor opção que se tem, certo? Só que, ó, já começou a aparecer as respostas, a imagem, 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 imagem. Aí, ó, tá vendo? Tá batendo com o que eu vou falar aqui. Então, a maioria das pessoas consideram que o exame de imagem, principalmente a ressonância magnética, é o melhor exame para saber por que eu tenho dor na coluna, certo? E aí, se a gente mudar a pergunta, o exame de imagem, ele até vai ser a melhor opção que a gente tem. Que é o que eu tenho na minha coluna. Aí, o exame de imagem é ótimo, é o melhor. Ressonância, então, nem se fala. Agora, se você quer saber por que você tem dor, o exame de imagem nem sempre é a melhor opção. Na maioria das vezes, ele não vai ser a melhor opção. A melhor opção é o exame clínico. É o exame que você faz no consultório com o profissional. Que ele vai ouvir a sua história, entender o contexto da sua dor, fazer os testes de movimento, saber quais são os seus sinais e sintomas. Isso aí vale mais para saber por que você está sentindo dor, do que simplesmente o exame de imagem e a ressonância magnética, certo? Então, é importante que vocês tenham isso em mente, porque a gente aprende errado. A maioria das pessoas aprendeu que tem que fazer ressonância, porque a ressonância vai dizer por que minha dor está aqui, por que eu estou sentindo essa dor. Só que não é bem isso. E por que eu quero dizer, quero mostrar para vocês, antes de eu explicar essa questão da ressonância, o que eu quero que vocês façam? Essas duas coisas, quero que vocês curtam essa live, para o Instagram avisar para mais pessoas, para chamar mais gente para cá. E se você conhece alguém que tem, por acaso, tem dor na coluna, está passando por um momento aí de dor, de crise, ou se a pessoa tem uma dor crônica já há muito tempo, a dor vai e volta, vai e volta, clica no aviãozinho aí, convida essa pessoa, manda lá para o direct dela, ou manda lá no WhatsApp também, para trazer a pessoa para lá e para ela aprender essas coisas aqui. Essas informações valem a pena ser compartilhadas. Então vamos lá, vocês entenderam, já expliquei aqui para vocês, os três tipos de exame que a gente tem, exame clínico, exame de imagem e exame de sangue. O de sangue a gente está tirando aqui, porque ele é muito difícil de ser necessário, muito específico. Mas o exame clínico e exame de imagem tem que ter, tem que ter não, o clínico tem que ter, não tem conversa. O imagem às vezes precisa, às vezes não precisa. Você vai entender quanto que precisa, quando não, e por que que, às vezes você fazer o exame de imagem, pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Isso que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, precisa não ficar com informação errada na cabeça. Talvez alguns de vocês vão achar, nossa, o Felipe está falando besteira. Mas eu quero mostrar para vocês que essas opiniões, essas coisas que eu estou falando aqui, não são minhas opiniões. Certo? São o que as pesquisas têm mostrado para a gente nos últimos anos. São evidências científicas, estudos que têm mostrado essas coisas que eu vou falar aqui para vocês. Então, fique tranquilo em relação a gente. Se você não concorda, tudo bem, mas não tem que concordar não. Só estou passando aqui a verdade aqui para você. Então, a maioria das pessoas acredita que o exame de imagem, ele é aquilo que vai dizer por que minha coluna está doendo. Para você saber o que você tem na coluna, aí ele pode ser útil. Mas nem sempre o que eu tenho na coluna é o que está me fazendo sentir dor. Isso que as pesquisas mostraram para a gente, certo? Nos últimos anos. Bom, eu separei aqui alguns estudos para mostrar para vocês. Eu vou falar aqui para vocês entenderem. Tem um estúdio de 2015 que eles avaliaram, saiu numa revista específica de coluna, chama Spine. Eles avaliaram 3.110 pessoas de 20 a 80 anos. Então, pegaram mais de 3.000 pessoas com idade de 20 até 80 anos. Uma galera, entendeu? E aí, essas pessoas não tinham dor nenhuma. Todas elas eram completamente sem dor. Pessoas assintomáticas. E aí, eles foram lá ver como é que é o nível de degeneração discal e de desgaste dessa pessoa, da coluna dessas pessoas. Pessoas sem dor, estavam mais variadas de idades e gêneros e foram fazer a ressonância magnética lá, das mais tops de todas, ressonância de 3.0 Tesla. O que a gente tem aqui, o que a gente faz é 1.5. Essa é o dobro de capacidade de visualização de imagem. Então, é muito melhor. O que eles viram nessa pesquisa lá, de 2015, com mais de 3.000 pessoas? Que, ó, quantas pessoas de idade, na casa dos 20 anos, 37% dessas pessoas tinham degeneração do disco. Quando eles iam avaliar as pessoas com 40 anos de idade, subia para 68% dessas pessoas tinham degeneração do disco. Quando eles foram avaliar as pessoas com 60 anos de idade, percebam que a idade está aumentando. 88% delas tinham degeneração de disco. E quando eles chegaram no grupo lá de 80 anos de idade, 96% delas tinham degeneração do disco, da coluna. Certo? Então, o que eles entenderam? Que, se pessoas sem dor já têm alguma coisa aqui no disco, eu não posso dizer que as pessoas com dor, que também têm essas coisas, a causa da dor é essas coisas que apareceu lá. Por isso que eu digo para vocês, o exame de imagem, a ressonância, para saber o que você tem, é uma coisa. Mas não podemos afirmar que aquilo que você tem é o que está causando a sua dor. Porque isso tem que bater com o exame clínico. O clínico acaba sendo o mais importante. Porque é ele que vai ditar a regra do que está acontecendo e do que não está. Certo? Então, o exame de imagem tem essa questão aí. Outro estudo de 2020, que foi feito de joelhos, de pessoas que não tinham dor de joelho. Pegou 230 pessoas com joelho. Com joelho, joelho todo mundo tem. Mas 230 pessoas que não tinham dor de joelho, pessoas sem dor no joelho. E o que eles avaliaram nessas pessoas? Que 97% delas tinham alguma alteração. Então, se por acaso você tem uma dor no joelho, e aí você fez um exame lá e apareceu alguma coisa, não pode afirmar que a sua dor é por conta daquilo que apareceu lá. Categoricamente, não. Por quê? Se os seus sinais clínicos fizerem sentido com aquilo lá, até a gente pode dizer. Mas o que acontece é que muitas vezes os sinais clínicos são incompatíveis. Principalmente quando a gente pensa em coluna. Mas aqui o estudo feito de joelho mostrou isso também. Então, gente, essas pesquisas, tem mais um monte de pesquisas, eu não vou ficar entrando em detalhes em pesquisa aqui para vocês, para não ficar confuso. Certo? Mas já deu para vocês entenderem que as pesquisas feitas com pessoas sem dor também aparecem alterações. A nossa coluna, ela envelhece com o passar da nossa idade. Assim como externamente a gente envelhece, a coluna também vai envelhecer. E esse envelhecimento vai trazer consequências. Só que pessoas que não têm dor também, que tem uma coluna que está envelhecendo, vão aparecer aqueles nomes que aparecem estranhos lá na sua refronança. Por isso, a gente não pode dizer, por esses outros motivos, a gente não pode dizer que aquilo que apareceu no seu exame é o que está causando a sua dor. Então, se você acha que você tem dor por conta de uma degeneração do disco e você tem aí 40 anos de idade, por exemplo, sabe que 68% das pessoas com 40 anos de idade vai ter degeneração do disco. Entende? E assim vai. Quanto mais idade, mais coisa vai aparecer lá. Bom, aí eu separei aqui outras coisas para falar para vocês. Olha, achados de exame de imagem são correlações, eles não são causa e efeito. Então, não quer dizer que eu tenho uma coisa e vou ter outra. É importante você entender isso. porque tem outras coisas que vão influenciar na sua dor que você não sabe. Por exemplo, sono ruim. Sono ruim aumenta em 3.2 vezes a chance de você ter uma dor na lombar ou dor no ciático. O fato de você estar dormindo mal. E muita gente não sabe disso. Dirigir por mais de 2 horas. Pessoas que dirigem por mais de 2 horas aumentam em 4.2 vezes a chance de você ter uma dor no lombar ou no ciático. E muita gente não sabe disso. Trabalho monôntono. Você tem um trabalho que nosso trabalho é chato, não gosta, é meio parado, devagar, não animo com o meu trabalho. Se a pessoa pensa dessa forma. Isso aumenta em 2.3 vezes a chance de ela ter uma dor no lombar ou ciático. Insatisfação com a vida. Se você está insatisfeito com a sua vida, aumenta em 1.8 vezes a chance de você ter uma dor no lombar ou ciático. Então, tem questões aí externas que podem estar influenciando na sua dor e que não vai aparecer lá no seu exame. Então, você não pode afirmar categoricamente que a sua dor é por conta, simplesmente, porque apareceu lá no seu exame. Percebe? Então, é importante vocês saberem essas coisas aqui. Só que, existem situações que a gente entende se, olha, precisa-se de fazer o exame de imagem. Tem que fazer o exame de imagem. porque existe a real necessidade. Quando que isso acontece? Quando que eu sei que o paciente vai precisar, sim, de fazer a ressonância, por exemplo? Quando eu suspeito de algo grave. Por exemplo, se o paciente está tendo febre junto com a dor, é importante que ele vá fazer um exame de imagem. Se o paciente está tendo perda de peso sem motivo, a pessoa só está, desde que a dor começou, ela está emagrecendo, emagrecendo, emagrecendo e ela não tem motivo nenhum para estar emagrecendo. Isso é uma suspeita de algo grave. Então, tem que fazer o exame de imagem. Se o paciente está tendo incontinência urinária ou fecal, ou seja, você não está conseguindo segurar o xixi, você não está conseguindo segurar o cocô, você começou da vontade antes de você chegar no banheiro, já foi. Isso é um sinal também de algo grave que precisa de fazer um exame de imagem. Normalmente, é a ressonância. Então, não é assim, sentir dor, tem que fazer a ressonância. Não, existem situações específicas onde é importante fazer, mas na maioria não é. Tá bom? Isso não vai adiantar. Outra coisa que eu me esqueci, trauma, queda, acidente. Você teve uma queda, teve um acidente de carro, de moto, caiu de algum lugar. É importante fazer um exame de imagem para saber se teve uma fratura, se teve alguma coisa ali que está acontecendo. Certo? Então, existem alguns sinais, sintomas, que dão a dica para a gente, ó, esse paciente aqui é melhor fazer o exame para a gente entender se de fato aquilo ali é algo perigoso, que vai precisar de uma intervenção. Certo? E se for, vai ser encaminhado um profissional correto para isso acontecer. Mas a maioria dos pacientes não estão nesse grupo. Quem de vocês aí está com febre junto com a dor, está perdendo peso sem motivo, não está conseguindo segurar xixi ou cocô, ou teve queda, trauma, um acidente. Sabe? Eu acredito que é a minoria ou ninguém talvez esteja passando por isso. E essa pessoa por acaso já começou com essas coisas, a tendência é que ela já fez um exame de ressonância. Então, quando eu falo, sabe, você está tendo tal coisa, não, não, não. Mas mesmo assim, ela já fez o exame de ressonância e não mostrou nada de perigoso para a gente. Então, a gente já fica tranquilo, não tem necessidade de ficar fazendo outro, 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 igual muitas vezes a pessoa acha que tem. Sabe? Então, a gente tem que considerar todas essas coisas aí. E tem um segundo motivo também que é importante de repente você fazer uma ressonância, é quando você já está fazendo, você não fez ainda a ressonância. E aí você vai fazer o tratamento conservador para melhorar lá o seu problema. aí você começa um tratamento com medicamento, com uma fisioterapia especializada, correta, para o seu caso. Aí você começa a trabalhar aquilo ali e tal. E aí você está lá com seis semanas de tratamento e não está melhorando nada, absolutamente nada. O que isso significa? Que é alguma coisa esquisita, porque normalmente essa pessoa precisaria de estar melhorando com seis semanas ali de tratamento correto. porque se você está fazendo tratamento de merda também não adianta, certo? Você tem que estar com os profissionais corretos fazendo o tratamento. E mesmo assim, se não está melhorando uma bígula e já passou seis semanas, vale a pena fazer o exame de ressonância. Vale a pena nesses casos. Se você não fez, se você já tem o exame, tem que fazer outro, certo? Então você tem que entender essas variações aí. E aí é o seguinte, existem alguns problemas que acontecem se você fizer o exame de ressonância, que a maioria entende que é o melhor para saber o que está causando a dor, se você fizer ele sem a real necessidade. E lembrem-se, vou falar que mais uma vez, tudo isso que eu estou falando aqui para vocês não é minha opinião. É o que as pesquisas têm mostrado para a gente, tá certo? Então, aí tem que discutir com as pesquisas lá. Existem algumas pesquisas mostrando para a gente boas, né? Mostrando para a gente que se a pessoa faz o exame de ressonância sem a real necessidade dele, ela vai gastar mais dinheiro e mais tempo no tratamento dela para resolver aquele problema. Simplesmente porque fez o exame antes da hora. Porque ela vai fazer o exame, vai aparecer um monte de coisa que já estava lá na coluna dela, mesmo na época que ela não tinha dor. E aí ela vai ficar preocupada com essas coisas. e essa preocupação gera medo, gera ansiedade, gera evitação. A pessoa, bom, eu tenho, sei lá, hernia de disco aqui na minha coluna e eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho hernia de disco e eu paro os exercícios. A pessoa vai parando a vida dela, tudo por conta daquele diagnóstico que apareceu no exame. Isso, se ela pega um profissional que está desatualizado e que pega e vira para ela e que não testou a parte clínica dela e que simplesmente condena ela por conta daquele exame de imagem, pronto. Aí ela está desandada para o resto da vida. Eu já cansei de atender paciente que era assim. Que a pessoa fez exame de imagem, por triste obra do destino, acabou caindo nas mãos de profissionais que estão desatualizados em relação a essa questão de exame de imagem e eles condenaram uma pessoa para o resto da vida. Tem um cara que eu não me esqueço do atendimento dele, tem uns dois anos aproximadamente que eu atendi. Atendi online, inclusive. Ele sempre foi lutador de Karatê. Ele lutava Karatê, tinha uma profissão dele, mas ele era faixa preta de Karatê, dava aula, fazia campeonato e tudo isso. E treinava Jiu-Jitsu também. E esse cara começou um dia, ele na faixa etária era de uns 40 e poucos anos, um dia ele começou a sentir a lombar. Até então nunca tinha sentido, tal, um dia ele começou a sentir. E aí ele foi no médico. O médico pediu para ele o exame de imagem e a ressonância. Ele fez a ressonância e apareceu lá um detalhe lá no exame dele que é uma anterolistese, que eu chamo. Uma espondilolistese, não lembro se é anteroletrolistese, mas vou colocar como espondilolistese. E essa espondilolistese, existem graus diferentes dela. É como se fosse um escorregamento da vértebra. Certo? Esse cara, 41 anos, lutador de Karatê, lutador de Jiu-Jitsu, tem a vida dele sempre ativa, gostando de esporte, sempre fazendo coisa. E aí apareceu lá essa espondilolistese, grau 1, que é o menor de todos, bem tranquilinho, no exame de imagem dele. O que o médico falou pra ele? O médico virou pra ele e falou assim, olha, você vai ter que parar de lutar. Você não vai poder mais lutar Karatê, Jiu-Jitsu, esquece essas coisas todas. O médico é um negócio de esporte, mas não, porque esse negócio que apareceu aqui na sua ressonância é perigoso. E aí você não pode fazer mais nenhum esporte. Tá bom? E mandou ele, toma esse remédio aqui e vai embora. e passou isso pra ele. O que que aconteceu? O cara começou a entrar em depressão. Na primeira consulta que a gente fez, ele quase chorou, porque ele falou, Felipe, minha vida, cara, acabou. Eu não consigo. As coisas que eu sempre fiz, dei aula, lutava, até agora há pouco, uns meses atrás, e aí agora me falaram que eu não posso fazer nada. É isso mesmo? Por conta de uma coisa que apareceu no meu exame? E o casamento dele começou a ficar ruim, porque ele ficou estressado, nervoso, sem conseguir fazer as coisas que ele gosta de fazer. Isso foi virando uma bola de neve dentro da vida da pessoa. Simplesmente por ter feito um exame de imagem e ter pego um profissional desorientado, desatualizado. Olha o perigo disso. Pra onde poderia ir esse caminho? Por sorte, ele me encontrou, eu avaliei esse paciente e o quadro dele era mais simples do que vocês imaginavam. Eu ensinei pra ele um exercício. orientei ele em relação a como que ele ia voltar pro esporte dele, como que ia ser o passo a passo que ele ia fazer. E esse cara já era um atleta, então o corpo dele respondia mais rápido. Ele não era um sedentário de vida, ele era um cara que já sempre fez esporte, acostumado com isso. Então foi muito mais fácil. Rapidinho, esse cara tava voando. Direto ele me manda mensagem, tem até post dele aí que eu já postei, já compartilhei com vocês nos stories, depoimentos, essas coisas, porque ele voltou pra vida dele de karatê, de luta, de campeonato, tudo isso. Porque eu fui lá e virei a chavinha na cabeça dele e falei, esquece tudo isso que te falou, você pode fazer aquilo que você quer sim. Esse problema seu não é grave, simplesmente. Então entendo que fazer uma ressonância, ah, eu vou fazer porque eu vou fazer de qualquer jeito, pode ser mais prejudicial do que te ajudar. porque na maioria dos casos não vai precisar. Se precisar, de fato, vai ser nessas condições que eu falei pra vocês anteriormente, que existe algum perigo ali atrelado aos seus sinais e sintomas. Possível. E aí você tem que fazer pra gente, né, colocar aquilo ali ou tirar aquilo ali. Mas na maioria das pessoas não tem essa real necessidade. Então você vai e faz, aparece aquele monte de nome lá, você fica preocupado, estressado, ansiosa, começa a evitar, começa a ter medo de fazer movimento. E aí vai virar num ciclo que vai perpetuando a sua dor e vira uma dor crônica e cada vez mais você vai ficando parado e menos mexe e mais dor. Às vezes você tenta mexer e não dá certo, você faz algum exercício lá e piora. E tudo começou lá atrás. Então eu quero que vocês entendam, pra você descobrir o que você tem na coluna, o exame de imagem, ele é importante, é importante. Pra todo mundo? Não é pra todo mundo. É pra minoria. A maioria das pessoas vai entrar num grupo que eu vou falar pra vocês agora. Principalmente quando a gente se trata de dor lombar. Ó, 90% das dores na coluna, vocês estão, ó gente, antes de eu falar dessa parte aqui, me fala aí, se vocês estão me acompanhando, vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui? Sim ou não? Tá fazendo sentido pra vocês? Sim ou não? Escreve aí, enquanto eu tomo uma aguinha. Lembrando que essa live aqui hoje era pra ser no YouTube, né? Só que o YouTube me deixou na mão. Falou que eu não tinha webcam aqui no computador e não deixou eu iniciar a live lá. Aí eu tinha que vir aqui pro Instagram, que eu não ia fazer aqui não. Mas vocês são... Eu gosto do Instagram também. Queria fazer no YouTube só pra variar um pouquinho. Ó, Então tá todo mundo entendendo, né? Que legal, que bom que vocês estão... Olha lá, Siqueira falou, tava esperando no YouTube. Eu também, Siqueira. Ale, eu também tava esperando lá, mas não deu? Deu algum problema lá, depois eu vou descobrir o que que é. Não vou perder a live, né? Vou fazer aqui no Instagram mesmo. Então vamos lá. O que eu quero que vocês entendam? Principalmente pra quem tem dor lombar, esses dados são mais alinhados, tá? 90% das dores lombares, elas são consideradas dores de causas inespecíficas. E apenas 10% são causas específicas. Então, o que que isso significa? Significa que a maioria das pessoas, a maioria de vocês aí que tem dor lombar, a sua dor, ela não tem uma causa. Ah, é por conta disso, pronto, acabou. Não. Ela pode ter várias causas. Uma mistura de coisas. Igual eu falei lá, um tempo atrás, no começo da live. O sono pode ser influenciador da sua dor, a sua satisfação com o seu trabalho, o seu tipo de trabalho, se você é sedentário, se você é ativo. Essas coisas, né? E demais coisas, você fuma, se você não fuma. Essas coisas podem influenciar na sua dor, ansiedade, estresse. O somatório delas, mais alguma disfunção mecânica ali que pode estar acontecendo, bloqueio de movimento, uma alteração mecânica, junto com essas coisas, pode levar à sua dor. Mas a gente não pode afirmar. É por conta disso aqui e acabou. Em 90% das dores na lombar. Existe um pequeno percentual de 10%, onde tem sim uma especificidade. Uma estenose, uma hernia de disco, uma fratura, essas coisas que eu falei para vocês que vai ser necessário fazer o exame de imagem. Mas, para a maioria das pessoas, vai entrar nesse grupo que a gente não tem uma causa específica. São dores inespecíficas. específicas que podem ser várias causas ali. Então, quando você encontra um profissional que fala assim para você, ó, eu vou descobrir a causa da sua dor na primeira consulta. Desconfia. Tá? Fica desconfiado porque não é isso que as pesquisas têm mostrado para a gente. Vale a pena você pegar outras opiniões. Não se apegue ao seu diagnóstico tão facilmente. Tem gente que apega tanto ao problema, se apega ao diagnóstico e depois não quer desagarrar dele porra da vida. Fica preso com aquilo ali. Fala, nossa senhora, isso aqui é meu diagnóstico. Não vem me tirar. Aí você fala aqui na live e a pessoa fica brava com a gente. Manda mensagem depois. Nossa, você fala besteira, não sei o quê. Porque a pessoa está tão apegada ao diagnóstico. Nossa, eu tenho hernia de disco. Ó, a minha hernia de disco, gente. Ninguém me tira ela. Cuidado que vocês não estarem nessa fase de apego ao diagnóstico. Porque muitas vezes não é isso que está causando a sua dúvida. Semana passada lá no YouTube, na quarta passada, na nossa quarta da coluna, eu falei, expliquei exatamente como que você sabe se você tem uma hernia de disco verdadeira ou uma hernia falsa. Porque é uma hora lá conversando sobre isso com vocês. Quem estava lá, viu. Quem não estava, recomenda lá, live ficou salva. Vai lá no YouTube depois assistir. Não agora, porque hoje é outra live. Amanhã você vai lá ou depois que a gente acabar aqui, vai lá assistir sobre hernia de disco. Certo? Ah lá, já estou vendo um monte de gente aí que está apegado ao exame de imagem. Cuidado com isso. porque pode ser que esse exame, que esse nome que te deram aí para o seu diagnóstico, gente, e todo paciente que eu avalio, todo não, né? Há muitos pacientes que eu avalio, aquele diagnóstico que foi passado para ele, não é de fato que está causando a dor dele. Existem, sim, aqueles que são, mas tem muitos que não. E a pessoa está lá não sei quanto tempo agarrado com aquele diagnóstico. Não, se eu tenho tal coisa, isso aqui ninguém me tira para o resto da vida, tem que aprender a conviver com a dor e não sei o que, essas coisas que são passadas por aí, sabe? Que muita gente se apega, então muito cuidado com isso. Ah, tem gente que já assistiu a live da semana passada, a lei. Ó, já vou pegar um gancho na pergunta aqui, depois eu vou responder as perguntas de vocês. Quem quiser mandar perguntas, pode mandar aqui no chat aqui mesmo, e depois eu caço aqui. mas se você quiser mais específico, manda na interrogação, que aí eu vejo separada a sua pergunta e fica mais fácil para identificar, porque às vezes aqui no chat quando entra e sai muita gente e o pessoal comenta, às vezes eu não consigo achar a sua pergunta. Aí você fala, ah, Felipe não respondeu a minha pergunta, mas é porque eu não achei. Às vezes eu não acho, certo? Eu vou passando o dedo aqui e às vezes não aparece tudo, porque tem muitas coisas acontecendo. E lembra aí de colocar um curtir no vídeo, coraçãozinho, não sei como é que está aparecendo aí para vocês, e chama mais gente aqui para lá, porque dá para vir mais gente aqui. Ó, então vocês entenderam, né? 90% das dores de coluna são causas inespecíficas. Então, quer dizer que o tema da lab, como descobrir o que você tem na sua coluna? Primeiro, você tem que entender, você tem essa possibilidade de exame de imagem, exame de clínico, que tem que ter o exame clínico, tá certo? Em algumas mínimas situações, talvez o exame de sangue pode ajudar, mas que não venha o caso de a gente entrar nisso aqui agora, porque é muito raro. Você entendeu isso? Beleza. Aí você tem que entender que o exame de imagem, ele é necessário para um grupo específico de pessoas. Quando a gente suspeita de alguma coisa mais grave ali por trás, tem uma história de trauma, de queda, de acidente, certo? Algumas coisas ali que eu falei que mostram que, olha, vale a pena fazer o exame de imagem. Ou se você está fazendo um tratamento bem feito, conservador bem feito, e você não está melhorando exatamente nada em seis semanas. Eu já tenho seis semanas de tratamento, não estou melhorando nada. Vale a pena também ver o que está acontecendo ali com o exame de imagem, tá certo? Só que, se você não está dentro desse grupo, você está dentro do outro grupo, que não tem a urgência de um exame de imagem, tá certo? O exame clínico vai ser suficiente para dizer o que está acontecendo ali com você. Só que, o detalhe é a gente que não precisa de saber exatamente o que está causando a sua dor, porque 90% das dores são inespecíficas. Então, não vai mudar muito o que eu vou fazer. Eu tenho que entender o contexto da pessoa. O que vai me dizer o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer? O exame clínico, onde eu vou ver os movimentos da pessoa, testar, fazer os testes específicos que a gente precisa de fazer, entender a história de dor da pessoa. Esse exame clínico é que vai me guiar o que vai ser o tratamento desse paciente. Qual o tipo de exercício que a gente vai fazer? A gente vai para cá ou a gente vai para lá? Entende? Isso que vai dizer. O exame de imagem, ele pode vir como um detalhe. Ah, essa pessoa já fez. Ah, mas eu já fiz a ressonância. Beleza. Traz a sua ressonância. Quer que eu veja? Vejo. Mas, existem pessoas que às vezes querem mandar ressonância aqui no Instagram. Ah, Felipe, vou te mandar uma ressonância. Você viu o que é? Você me fala? Não vai adiantar muita coisa. Sabe? O que apareceu lá, que está lá na sua coluna, não quer dizer que é a causa da sua dor. Porque eu preciso de fazer essa correlação daquilo que está lá com aquilo que você sente. E aquilo que você sente, normalmente, as pessoas falam, o que você sente? Ah, eu sinto dor. É uma resposta muito simples. Não dá para basear apenas isso. Eu tenho que entender desde lá quando a sua dor começou. Toda a história dela. Como é que ela vem se manifestando. Certo? e como que é ela no seu dia a dia. Como é que é os seus movimentos, o que você consegue fazer, o que você não consegue. Uma série de coisas que a gente investiga numa avaliação. Isso que vai me dar o norte para saber o que eu faço, o que eu não faço. Qual vai ser o tratamento dessa pessoa? É para mim ou não é? Tem que mandar ela para o médico ou eu sozinho vou dar conta? Tem que mandar ela para o psicólogo ou ela vai se traçar só comigo? Ou vai precisar de todo mundo comigo, psicólogo, médico? É cada perfil de um jeito. A gente tem que entender o contexto da pessoa. Então, não é igual para todo mundo. Na verdade, nenhum paciente é igual. Todo mundo tem a sua especificidade. Não trata ninguém igual. Cada paciente vai ter um tratamento de acordo com aquilo que ele tem. Por mais que a sua dor seja no mesmo local da dor do seu vizinho, da sua tia, da sua prima. A dor é igual a do fulano, porque é do mesmo lugar. Mas o tratamento pode ser completamente diferente. Às vezes o senhor vai demorar uma semana ou do outro vai demorar um ano. Sabe? Porque só onde que é a dor e se dói e não dói não ajuda muito. Isso é um detalhe. Dentro de vários que a gente tem que investigar de uma boa avaliação. Tá certo? Bom, e aí eu falei com vocês, a maioria dos pacientes vem com o diagnóstico errado. Muitos pacientes vêm com esse diagnóstico errado. E somente vale a pena a gente fazer, investigar mais, entrar nesse caminho. se a pessoa não fez a ressonância e ainda fazer a ressonância e tal, se tem essas suspeitas e se vai mudar o desfecho. Se vai mudar aquilo que eu vou fazer. Porque se não vai, não adianta nada. Então a gente tem que ter esses cuidados. Bom, quero saber agora as dúvidas de vocês. Eu vi que apareceu ali na caixinha algumas dúvidas que eu falei aqui. Quero saber se vocês entenderam o que eu falei aqui. Fez sentido para vocês, não fez? Deixa eu ver algumas perguntas aqui que vocês estão mandando. que eu quero tirar essa questão de tem que saber o que eu tenho. A maioria das pessoas não tem que saber o que você tem. Você tem uma dor inespecífica e está tudo bem que a maioria das pessoas tem essa dor. A Lisiane falou aqui protusão discal com muita dor na perna esquerda o que fazer? Então a Lisiane aqui você já está dizendo o seu diagnóstico que apareceu no exame de imagem. Uma protusão discal a NG diz que é L5 deve ser L5S1 provavelmente ou L4L5 com muita dor na perna esquerda o que fazer? A recomendação inicial é que você faça uma consulta com o fisioterapeuta músculo esquelético especialista em coluna de forma presencial ou online. Hoje o online é muito fácil para a gente a maioria dos meus pacientes hoje eu atendo aqui um vídeo de chamada não é no presencial presencial é um ou outro só então é muito fácil então eu recomendo você buscar um bom profissional que você confie para pegar essa opinião de alguém que entende e aí ele vai já te dar o norte falar ó aqui a gente trata só comigo ou pode ser que a gente vai começar aqui daqui a pouco a gente vai precisar do médico ou de cara já vai te falar ó vai para o médico fulano e tal o bom profissional ele vai saber te dar as coordenadas para onde você tem que ir certo? Porque não adianta eu querer tratar alguém que não é para mim então no primeiro dia eu tenho que entender isso e avaliar a pessoa sabendo que olha é um paciente que eu vou conseguir ajudar ou não porque se não for eu tenho que encaminhar ele para o profissional e não deixar o paciente solto pedir ah não vou te ajudar e deixe para lá não eu vou te encaminhar todo mundo que faz consulta comigo pode ficar tranquilo se eu não for te ajudar eu vou saber quem vai te ajudar eu vou te encaminhar para o outro profissional você não vai ficar desnoteado sem saber o que fazer então é importante isso tá? vamos ver outra pergunta a lei perguntou o que seria uma fisioterapia especializada com mesas de tração olha não necessariamente porque se mesas de tração é um tipo um tipo de tratamento que pode ser feito junto com outros que por um grupo específico de pacientes pode ter um efeito positivo serve para todo mundo? não não tem nada a única coisa que podemos dizer assim que praticamente serve para todo mundo que as evidências mostram para a gente é exercício o resto tudo não serve para todo mundo mas exercício é o melhor que a gente tem para dizer que é o acesso é qualquer exercício todo exercício serve para todo mundo? não tem que saber também de acordo com cada pessoa o que ela vai se fazer principalmente no começo dependendo da dor qualquer exercício vai servir mas algumas dores não é qualquer um então tem que entender então as mesas de tração não quer dizer que se a pessoa trabalha com mesas de tração você está fazendo um tratamento especializado pode ser que a pessoa só faça isso de diferente porque comprou uma mesa de tração cara e é diferente só tem ela na cidade eu já vi muito isso então não podemos afirmar que isso é uma fisioterapia especializada tá certo? ó basicamente um tratamento especializado ele tem que ter exercício você tem que ser ativo no tratamento você tem que ter é receber para casa exercício que você vai fazer em casa todo dia tem que ter atividade do paciente no tratamento especializado assim tem que ter educação em dor o profissional tem que te explicar isso aqui que a gente está fazendo é um pouco de educação em dor eu estou educando vocês sobre o problema de vocês sem te amedrontar amedrontar sem deixar vocês mais confusos ainda com o problema isso é algo que tem que ter tem que conversar tem que ouvir o paciente o profissional tem que te ouvir não pode ser alguém que você não consegue falar nada porque isso não é tratamento especializado certo em alguns casos também a terapia manual vai ser ótimo as manobras de manipulação pode ajudar sabe então existem situações e situações mas é difícil explicar às vezes ah o que é fisioterapia especializada porque tem tanta eu vejo muito aqui no instagram as vezes profissionais que colocam lá no perfil fisioterapia especializada aí você vai lá ver o perfil da pessoa o que ela trabalha aí trabalha com ventosa trabalha com as coisas aí que não vale nem a pena falar aqui tá engarando os outros mas é vai fazer o que é a vida a pessoa pode ir lá e escrever o que ela quiser e aí vocês tem que estar atento pra não ficar escolhendo qualquer um tá certo vamos ver mais perguntas aqui mas tem bastante perguntas aqui não sei se eu vou dar conta de responder essas perguntas de vocês tudo não Ediane falou osteoporose na coluna dá muita dor do ciático não osteoporose não causa dor pode ficar sossegado com isso osteoporose é um diagnóstico que pode aparecer principalmente em mulheres como se fosse um enfraquecimento ósseo e vai vir com a idade também depois da menopausa ali é mais comum de acontecer mas você tem que cuidar pra que você não tenha fratura porque se você tiver fratura devido a esse enfraquecimento ósseo aí você pode ter dor mas se não tem fratura a osteoporose por isso só ela não causa dor tá certo vai ficar tranquilo que é isso a gente tá falando Maria especificamente aqui de coluna né na coluna a gente não tem esses quadros tendinite e tibucite normalmente é ombro quadril que às vezes a dor da coluna da pessoa tá vindo do quadril cura não é uma melhor palavra pra gente usar aqui tem tratamento isso aí eu posso te dizer que também tem que ter exercício tá pra você tratar uma tendinite tem que ter exercício não acho que ah vou fazer uma ventosinha aqui que vai melhorar minha tendinite aí conversa você vai perder tempo de ir tá certo vou ver mais aqui Suzana eu fiz uma ressonância da bacia e outra da coluna na bacia deu artrose na coluna deu dois discos deve ser hernia de disco né Suzana artrose também Suzana é algo que a gente não pode ela pode causar dor num grau avançado certo dependendo da idade da pessoa pode sim mas dizer que a sua dor é por conta disso assim simplesmente ah porque fez deu e a dor é por conta disso também não podemos tem que entender melhor seu contexto aí talvez a a hernia né mais provável de ter algum problema com ela pode ser sim o Bardone perguntou produzão de escala com muitas dormências nas pernas e pé é se você tem de fato uma hernia verdadeira você pode ter esses sintomas de dormência assim dormência e formigamento e teve até uma outra pergunta de dormência e formigamento ali que que é importante vocês entenderem depois a gente pode até falar mais disso na outra live que normalmente esses sintomas de dormência e formigamento tendem a ser os últimos a ir embora viu não é todo mundo tem paciente que melhora rápido dele mas muitos pacientes ele melhora da dor às vezes e fica lá com a dormência e formigamento a pessoa ainda demora um, dois anos para sumir completamente mas também tem que entender se a causa o que está causando essas essas sensações aí é a questão neural lá que ficou porque isso pode ter outros motivos também pode ter questões metabólicas déficit de vitamina questões vasculares aí tem que entender melhor a situação para ver o que está causando essa questão sua deixa eu ver mais o que aqui se alguém perguntou ó estamos chegando nos momentos finais só estou respondendo as perguntas de vocês dessa dessa live de hoje eu quero que eu vai ficar salvo vou levar para o youtube depois também vou ver se eu consigo quero que fica 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 bem nítido para vocês que nem sempre tem a real necessidade de você saber o que você tem na sua coluna certo porque a maioria das dores da coluna ela vai ter várias causas então não é porque apareceu lá na sua ressonância que significa que a sua dor é por conta disso como eu disse lá no começo temos vários estudos mostrando que pessoas sem dor também aparecem essas coisas e aí a gente tem que entender baseado na avaliação clínica do paciente então se você foi no profissional que ele pediu exame de imagem mas ele não te avaliou bem clinicamente fez teste de movimento perguntou muito sobre seus problemas ouviu a sua história a chance de você estar com o diagnóstico errado é grande então é importante você ter a orientação correta de um profissional que te ouviu que testou esses movimentos que entendeu sabe o seu contexto de vida o que está acontecendo como é que é a sua vida não só pensando na dor a gente tem que entender a pessoa a pessoa que vai dizer mais pra gente sobre aquele problema do que a dor em si onde dói o que tem lá na ressonância não adianta você chegar aqui fazer uma consulta pra mim e falar o que você tem tem isso aqui me dá a ressonância não me ajuda em quase nada porque se tem algo grave lá você vai te encaminhar pro médico se é um tumor Deus nos livre alguma coisa mais grave que vai requerer uma síndrome da caldaquina aí tem que mandar o cara pra cirurgia mas os sinais clínicos vão mostrar isso pra gente também então algumas perguntas vão definir isso aí então alguns pacientes precisam de fazer sim o exame de imagem mas não é a maioria e também aqueles que fazem se fazem sem a real necessidade aumenta o tempo de tratamento e aumenta o gasto de tratamento então às vezes é melhor você pensar será que vale a pena eu fazer uma ressonância mesmo às vezes não ah pra saber o que tem na sua coluna pra saber o que tem tá bom mas pra saber por que você sente dor já não é grandes coisas assim você mudou a pergunta a resposta já muda certo então a gente tem que entender essa parte aí bom deixa eu ver se tem mais algumas perguntas já tá aparecendo as perguntas aqui Elisiane tá perguntando como fazer uma consulta com você essa pergunta é boa ó Elisiane é o seguinte você vai entrar em contato você pode ir lá na bio no link da bio tem um whatsapp e você clica lá você vai ser direcionado pro whatsapp você vai conversar com a gabriel que ela vai te passar como é que funciona e vai te orientar em relação a agendamento forma de pagamento data pra gente marcar a consulta e tudo isso ou você pode entrar em contato aqui no direct no instagram também Ana Júlia vai te responder e ela também você vai passar o whatsapp pra ela depois aí você vai lá conversar com ela no whatsapp e aí ela vai te orientar também tudo que é preciso lá pra você fazer a consulta tá certo mas é tranquilo fácil de fazer será que eu posso estar fazendo aula de hidroginástica hidroginástica eu vou responder só essa aqui gente já tá dando os nossos horários aqui hidroginástica é uma coisa que é muito comum né de profissionais passarem pro paciente ah vai fazer hidroginástica hidroginástica pilates como exercício de forma geral assim é bom não vou falar que é ruim não mas às vezes não é isso que você tá precisando não é porque serve pra todo mundo não tem que entender o contexto se vale a pena se não vale às vezes a pessoa nem gosta de água o que vai fazer hidroginástica ah eu adoro água já fiz adoro hidroginástica beleza vai lá fazer essa hidroginástica pode ser que você sinta pior fazendo hidroginástica dependendo de como é feito lá do que é feito dependendo de como você está pode acontecer probabilidades nada é certo nada é 100% são probabilidades que a gente tem que entender e ver se é viável ou não mas tira essa ideia de ah isso é igual pra todo mundo exercício de forma geral é bom mas tem pessoas que eu tenho que fazer todo um processo antes de chegar nessa parte do exercício desses dinâmicos né exercícios comuns assim academia hidroginástica pilates crossfit todo mundo pode fazer mas às vezes você tem que passar pra uma fase antes até chegar lá pra conseguir fazer sem problema tá certo gente tem algumas perguntas aqui ainda mas vamos ficar pra próxima live semana que vem quarta-feira que vem vou tentar que seja no youtube né quem estava esperando lá no youtube acabou vindo aqui pro instagram vou tentar que a live seja lá de novo e talvez eu faça lá e aqui também mas se não der certo a gente faz aqui se não der certo aqui a gente faz lá de um jeito a gente faz vamos fazer quarta-feira 7h45 da noite quarta que vem quarta da coluna beleza espero que essas informações tenham ajudado vocês aí se quiser me ajuda entre em contato com a gente como eu falei lá no link da bio ou manda mensagem aqui no direct será o maior prazer ajudar vocês boa noite aí fica todo mundo com Deus eu vou encerrando por aqui eu vou encerrando e aí eu vou encerrando